Amigo, você que está em busca de uma ferramenta para complementar a sua caixa para os trabalhos na refrigeração, uma super novidade em primeira mão aqui para os inscritos do canal, que abrimos a nossa loja online. A loja do canal, a loja onde você vai poder adquirir ferramentas de reparador para reparador. É a loja Reparador Raiz, valores promocionais de abertura dessa loja online, que você vai encontrar alguns itens como o melhor preço do Brasil. Então, dá uma olhadinha só o que a gente tem agora de início da nossa loja online. Primeiro, vou começar com as ferramentas de refrigeração. Você vai ter lá no site já à disposição algumas dessas ferramentas que, olha só, show de bola. Isso aqui dispensa apresentação, né? O vacuômetro digital da Súria com acesso a Bluetooth, já está lá no nosso site. Só que lembrando, poucas unidades desse vacuômetrozinho aqui, que é um sucesso. É o vacuômetro que eu utilizo para os meus trabalhos no dia a dia. E você que está procurando uma ferramenta, olha só, esta aqui está o melhor preço no Brasil, hein? E de inauguração dessa nossa loja online. Então, já consulta lá no nosso site para você dar uma olhada. E aproveitando, faz o seguinte, compartilha com os amigos já essa novidade para que você nos ajude a crescer cada vez mais essa loja e poder ter condições de trazer mais mercadorias e produtos para vocês. Aqui a gente tem também o manifold digital de uma via, no caso, o manômetro de baixa pressão e alta pressão digital. Para você aí que não precisa consultar mais aquele aplicativo para ver a pressão e temperatura do fluido refrigerante, né? Vai poder estar utilizando um desse aqui, ó. Principalmente você que não precisa fazer a medição de alta e baixa ao mesmo tempo das duas unidades de medida. Você que precisa medir só a baixa, por exemplo. A gente tem esse modelo, ó. Já está lá no nosso site, lembrando. Alguns desses itens em pouca quantidade, olha só. Vem num casezinho aqui muito bonitinho para proteger a ferramenta, manual de instrução. Esse aqui, ó. Ó, o manômetro digital com registro aqui. Com apenas um quarto de volta você abre e um quarto você fecha. Aqui é visor de líquido. Aqui o ponto para conexão na instalação, no caso, no equipamento. Aqui para poder adicionar o fluido refrigerante. Aqui você liga. E pronto. Você já tem, ó. Já está até configurado aqui o fluido refrigerante R32. Onde você já tem a pressão e a temperatura de evaporação do produto. Ou temperatura de condensação, sendo o de alta pressão. Então, aqui a gente tem, ó. Os dois modelos. Tanto o de baixa pressão, quanto o de alta pressão. Já está disponível lá no nosso site. Aqui na descrição vai ficar tanto o link do site, como também no primeiro comentário. São poucas unidades, lembrando, desses itens de abertura da nossa loja online, né? Começando. Mas quem sabe aí você pode nos ajudar a crescer cada vez mais essa loja. E ter mais ferramentas, variedades. Onde você vai poder adquirir de reparador para reparador. Vou mostrar agora uma outra ferramenta que é sucesso. Só que antes dela, vou mostrar aqui, ó. Ferramenta que todo profissional da refrigeração precisa ter. É o termômetro digital. E nesse caso, um termômetro único. Olha só. Muito baratinho. E uma grande vantagem desse termômetro aqui, eu costumo até falar que todo mundo precisa ter DST. O que é que é? Nada mais é do que o modelo do termômetro. Termômetro DST. Solar. Tá bom? Não vai precisar mais se preocupar com aquele negócio de acabou a bateria. Olha só. Daqui a pouco ele vai acender, porque temos iluminação aqui no local. Pronto. Acendeu. Solar. Sem a preocupação de você ter que estar trocando bateria, esquecer o desligar, colocando aquele papelzinho embaixo da bateria para poder não descarregar. Não. Este aqui, ó. É solar. Não precisa ter luz do sol. Luz artificial mesmo já faz o equipamento funcionar. Ou então você está em um local mais escuro. Até a luz da lanterna faz o termômetro funcionar. Cabo de 1 metro, ponta de inox e o melhor, a prova d'água. Este aqui é a prova d'água. Em breve vocês vão ver algumas lives que eu vou fazer com demonstração de diversos produtos. A prova d'água com super valor que está lá no nosso site. Então já consulta termômetro digital, cabo de 1 metro, a prova d'água, solar, onde você não vai se preocupar mais em ter que estar comprando bateria para colocar no seu termômetro. Deixe aqui, ó. Eu até indico que você não tenha um. Que você tenha pelo menos aí 2 a 3 termômetros desse. Principalmente quem é da área de refrigeração comercial. Tem que ter uns 3. Vai fazer superaquecimento útil? Coloca um termômetro lá dentro no evaporador, vai fazer o superaquecimento total, coloca na sucção lá do compressor, sub-resfriamento, coloca na linha de líquido e pronto. 3 desse aqui você já faz o serviço completo com o termômetro à prova d'água, sem se preocupar mais com bateria. E agora, uma outra ferramenta que é muito esperada. Manifold digital. Este aqui é o DMG3. Rapaz, o diferencial dessa ferramenta aqui que eu acho são os acessórios. Eu gosto demais das peças e componentes que vêm nessa ferramenta, mas vamos dar uma olhada nela aqui por dentro agora. Deixa eu afastar aqui, ó. Para que você veja tudo que vem dentro dessa ferramenta. Maleta excepcional para você fazer o serviço nos clientes, né? Bem bonita, profissional. Você agora vai ter uma apresentação muito melhor com a ferramenta dessa forma. Você que está procurando o Manifold digital. Que precisa. Olha só. Está com todas as informações à sua disposição. Lembrando, este aqui é um Manifold digital de duas vias, tá? Ele não vem incorporado vacuômetro nele, tá bom? Então, se você quer incorporar também vacuômetro, vai ter que adquirir um vacuômetro separado. Mas, um acabamento muito bem feito desse Manifold digital. Corpo. Nem me lembro se é alumínio naval, que tipo de material é esse. Mas é um material muito resistente, visor de líquido. Aqui, ó. Este aqui já não é mais de um quarto de volta. É de uma volta completa, abertura e fechamento. Você tem esse ponto. E este ponto para você poder colocar o engate rápido. Caso você trabalhe na linha de refrigeração automotiva, né? Então, aqui já vem, ó. Um engate rápido para quem trabalha com refrigeração automotiva. Vai guardar, só vai deixar aqui do ladinho, ó. Prontinho. Tanto de alta quanto de baixa. Deixa eu tirar. Então, ó. Além do Manifold digital de alta e baixa, você vem também no kit com adaptador automotivo. Tanto de alta quanto de baixa. Engate rápido. Você tem também aqui, ó. Uma pecinha para sacar o orifício de válvula Shreide, ó. Com ponta, com duas medidas, tá bom? Para você sacar aquele pino da válvula Shreide. Essa chavezinha aqui. Eu gostaria até que vendesse em separado. Não tem, infelizmente. Você tem também aqui o adaptador. Deixa eu mostrar aqui. Tem gente que tem aqui um adaptador também para... Olha só. Linha de 410. Então, 516. Ele vem com mangueira de 1 quarto. Mas você também tem aqui o adaptador de 516. Você que faz aí a linha de ar-condicionado. Tem duas para você colocar. Uma na alta pressão. Se for necessário, uma na baixa também. Se você tiver equipamento que tenha as duas válvulas com conexão de 516. Você tem aqui dois adaptadores. E esta aqui, ó. É show de bola. Este acessório. É um acessório que foi o melhor que eu encontrei até hoje. Para a garrafa de fluido refrigerante. Aquelas garrafinhas descartáveis. Por quê? Você pode fazer o seguinte, ó. Encaixa de forma rápida na garrafa. Bom, você encaixa. Depois que encaixou, girou isso aqui, ó. Já trava na garrafa. Depois que travou, você pode enroscar isso aqui. Até bater essa parte de borracha aqui na base da garrafa. Ali na parte onde tem a válvula da garrafa. Vai fazer uma vedação. E só depois é que você gira o registro para que este pino, olha só. Este pino acione e faça a abertura para liberar o fluido refrigerante para a sua via. Então, essa válvula aqui é muito show. A melhor válvula que eu encontrei de garrafas de fluido refrigerante descartáveis. Pena. É uma pena que não é vendido também separadamente. Quem sabe aí não fica uma indicação para o fabricante. E além disso, é claro também, né? Um jogo de mangueira. Esta mangueira é de qualidade, hein? Eu já tive um outro kit desse aqui, do DMG, onde até hoje eu estou utilizando o mesmo jogo de mangueira. As mesmas mangueiras que eu adquiri há uns 3, 4 anos atrás do Manifold Digital, que na época não era o DMG3, era o DMG1. Eu estou utilizando as mangueiras até hoje, de alta qualidade a mangueira. E está tudo aqui, no link, aqui embaixo, onde você vai ter as informações de todos estes produtos. Tá bom? É claro que além dos equipamentos e produtos de refrigeração, temos também alguns outros produtos. Deixa eu mostrar aqui a vocês. Estes são os de refrigeração. Gente, tem uma super novidade e uma ferramenta essencial para quem trabalha com equipamentos mais pesados, que precisam daquelas chaves de soquete. Este aqui é o jogo de chaves de soquete Gadam. Vem uma chave catraca de meia polegada. E também um kit de bits aqui, que vai desde o 10 ou é 11? 10 até a medida de 22 milímetros. Bom, e é claro, além disso, vem um prolongador. Um prolongador para poder colocar a chave. Basta apertar aqui, apertou, colocou, soltou, que ela não solta mais. E depois, colocar aqui no soquete. Prontinho. Um jogo muito bom. E olha só, um preço excelente isso aqui, pessoal. Um preço excelente. Consulta aí no nosso site. Além disso, o que a gente tem mais? Em condições especiais de abertura do site. A gente tem também aqui um jogo excelente para quem está começando, de chaves Philips e chave de fenda. Este jogo aqui é com a ponta de 6 milímetros. São chaves que tem nas medidas de 10 centímetros, de 12,5 e 15 centímetros. Então você tem 3 chaves Philips, 3 chaves de fenda. E olha só, menos de 30 reais isso aqui, pessoal. Este joguinho aqui, com 6 chaves, tá bom? Olha só, chave de fenda e olha só, lembrando, ponta imantada essas aqui. Essas aqui tem ponta imantada. 6 milímetros é a ponta. Esta aqui é a de 100 milímetros, no caso 10 centímetros. Aí você tem também a de 12,5 e a de 15 centímetros. No caso, cadê a de 12,5? Aqui, 12,5 e 15 centímetros. 3 tamanhos de chave, tanto a Philips quanto a fenda, tá bom? Além desse jogo aqui, você tem também, mais o quê? Um jogo de beat. Jogo de beat aí para você ter emergencialmente. Quem não tiver um jogo de beat desse aqui, por exemplo, em casa, no carro, muitas vezes pode passar perrengue porque precisa fazer alguns reparos e não tem alguns acessórios. Então, é importante ter isso aqui. Eu ando com um jogo desse aqui no carro. E um valor, cara, excepcional que está em inauguração do nosso site. Abaixo de 50 reais o valor aqui desse produto. Ele vem com quantas peças? Vamos ver aqui, 46 peças. É aquele kit, né? Para que você tenha emergencialmente para estar utilizando. Então, vem aqui os beats tanto Philips, beat e fenda. Aqui vem o beat Allen. Vem também o... Cadê? O estrela. Vem todo tipo de chave. Além disso, os soquetes que vão desde o número 6 até o soquete número 14. Uma chave catraca de 1 quarto. E os adaptadores, prolongadores, diversas peças aqui para você estar utilizando. E um pequeno joguinho aqui de chave Allen. Então, você que precisa de uma ferramenta emergencial para pequenos reparos na residência ou no carro, ter de emergência, este aqui é um kit que não pode faltar. Eu ando já com um kit desse no carro. Eu tenho um kit também disponível na minha casa para que eu possa fazer a utilização. E além disso, a gente também tem algumas novidades que são super lançamentos. Mostra aqui. Alicates. Só que, pessoal, poucas unidades nós temos lá no nosso site, tá bom? Este aqui é o alicate universal Gadam. O alicate de uso geral para você que trabalha com a refrigeração, né? Você que trabalha na elétrica ou você que vai fazer pequenos reparos em casa. Este aqui é o alicate universal tradicional, de 8 polegadas. Além dele, é claro, a gente tem aqui um alicate universal diferenciado, também de 8 polegadas. Neste caso, este alicate conta também com um ponto aqui para você crimpar alguns terminais elétricos. E também, aqui do outro lado, tem esta parte onde você pode retirar porcas e parafusos. Deixa eu fazer uma pequena demonstração ali, numa porca ali, bem naquele equipamento. Olha só. Vamos imaginar que você está sem a chave, aí tem que tirar uma pecinha desta aqui. Mostrar aqui, deste lado, que aí vai mostrar bem. Ele tem uma boa pega com as estrias, você consegue forçar e tirar. É claro que para isso você tem que ter um pouquinho de força, né? Pronto. Opa! Está até aberto o registro. É que este aqui é o ponto que fica completamente aberto para o sistema. Olha só. Sem ser necessário uma chave inglesa, eu consigo fazer a retirada. No caso, deixa eu fechar. Isso por quê? Por causa desta parte aqui, estriada do alicate. Emergencialmente, para você utilizar. Um ótimo corte. Um alicate muito bom. É um alicate especial aí, que você pode ter. E é claro, que além disso, a gente tem aqui um outro alicate também diferenciado. Estes alicates aqui, nós temos poucas unidades no nosso site. Em breve aí, quem sabe, nós teremos condições de ter mais. Mas em primeira mão, para o lançamento do nosso site, estão com valores diferenciados que você não vai encontrar igual aqui no Brasil. Este alicate aqui, também de 8 polegadas, além de ter esse diferencial dessa parte aqui, você tem também aqui um ponto para prensar terminais. Neste caso aqui tem até mais opções de terminais. E tem também o ponto para você desencapar cabos. Então, é um alicate multifuncional, decapador de cabos. Aqui, prensa terminal, alicate universal e com esse diferencial. Muito show esse alicate multifuncional. E é claro, o alicate prensa terminal também multifuncional. Este aqui, vale um vídeo só para ele, porque ele tem alguns diferenciais. Além aqui da parte de decapar cabo, né? Olha, a parte de decapar cabo, tem uma parte aqui para cortar cabo, muito afiada. Lembrando, pessoal, estes alicates são para cabos, fios. Você vê alguns vídeos aí, o pessoal utilizando, dizendo que corta prego, corta ferro, corta tudo. Mas essa não é a função principal dos alicates. Apesar dele ter alguns pontos aqui, como por exemplo, estes pequenos furinhos, onde você já pode colocar um parafuso, pode colocar um prego e ele corta, mas não é a finalidade principal dele, tá bom? É para uso emergencial em situações como essa. Ele tem também aqui um pequeno círculo com uma lâmina no meio, que é para você dividir aí um cabo PP, aquele cabo paralelo, olha só, com a lâmina no meio. E neste outro ponto, tem aqui uma estrela para que você coloque as pontas de cabo rígido, né? E fazer a emenda. Ele tem também aqui o prensa terminal aqui dentro e uma mola para você estar sempre com ele aberto. E aqui uma trava para que você trave ele na posição fechada assim, desse jeito e guardar. Lembrando, estes alicates diferenciados, temos poucas unidades lá no nosso site, mas essas ferramentas e essas condições especiais de lançamento do nosso site serão por pouco tempo. E eu quis trazer aqui para os inscritos do canal, né? Já que vocês são a causa por eu continuar a estar postando vídeo para ajudar vocês que são da área de refrigeração. E, é claro, em primeira mão para vocês a abertura do site Reparador Raiz, onde você vai ter ferramentas de reparador para reparador e nos dê uma ajuda aí, né? Nos faça aumentar cada vez mais a quantidade de itens postados nessa nossa loja virtual. E para isso eu conto com a sua ajuda. Se você adquiriu uma de nossas ferramentas, faz o seguinte, assim que chegar, faz aquele unboxing, grava um vídeo, posta lá no Instagram, marca a gente, marca lá Viana Manutenção ou Reparador Raiz. Agora eu vou estar com um perfil também chamado Reparador Raiz aqui no YouTube, onde eu vou fazer vídeos sobre ferramentas. E eu quis trazer essa novidade primeiramente para vocês aqui do YouTube e espero você acessando lá o nosso site para conhecer um pouquinho agora desse novo trabalho. A todos um abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, pessoal!